Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe pra esse vídeo esse aplique de coração vazado, trabalhado com um strass de metro, aquele strass em corrente. Essa semana eu vi umas postagens nos grupos do Facebook, que despertou a minha curiosidade em relação ao modelo, e acredito que da maioria das pessoas que viu ele lá também. E entre várias ideias, especulações, sugestões de como que poderia ter sido feito aquele modelo, eu resolvi tentar fazer dele aqui também, fazer a minha inversão, com o que eu tinha disponível em mãos aqui, com o material que eu tinha pra poder tentar fazer esse aplique. A primeira publicação que eu vi foi da artesã Almerinda Carvalho, mas várias outras artesãs já postaram, já tentaram fazer e conseguiram fazer o seu coraçãozinho aí. Então, eu fiz aqui, deu certo, e eu vou mostrar agora pra vocês como foi que eu consegui chegar nesse resultado, como eu fiz esse meu coraçãozinho aqui. Eu vou começar mostrando o que eu usei de material pra fazer ele. Porque entre as ideias e sugestões, foi falado feltro, papelão, acetato, né? Mas o acetato é mais difícil da gente encontrar. Então, eu pensei, pensei, e cheguei à conclusão de que eu precisava de um plástico, que fosse leve e que fosse resistente, pra dar a base da minha peça. O que eu acabei utilizando? Uma garrafa PET. Eu peguei uma garrafa PET ali... E cortei essa parte mais reta dela, essa do rótulo, cortei bem essa parte que é mais retinha, pra eu poder tá usando. Eu vou cortar isso aqui e mostrar pra vocês como que eu fiz o meu molde. Ó, então, eu vou usar pra fazer aqui o meu molde o plástico que eu tirei da minha garrafa PET. Eu vou precisar também de tesoura, um estilete, uma fitinha métrica e essa canetinha aqui, ó, de marcação permanente, pra eu ir fazendo o formato do meu coração no meu plástico. Como eu vou utilizar esse aplique num chinelo, ele pode ser utilizado em várias coisas, né, gente? Acessório pra cabelo, se você fizer ele pequenininho, dá um parzinho de brinco lindo. Então, a criatividade aí, quanto mais criativo, mais opções você vai ter de usar ele. Como eu vou usar no chinelo, eu vou utilizar pra fazer esse molde a correia do meu chinelo. Que eu vou fazer direto no chinelo que eu vou tá aplicando. Eu vou colocar a correia aqui, bem segura, em cima do meu plástico. E com o meu marcador, eu vou fazer a base do meu coração, ó. Simplesmente assim. Ó, fiz assim, aqui eu vou encontrar as pontinhas. E eu vou vir aqui na correia do meu chinelo, eu vou pegar o que ainda tá com a correia, e vou ver até onde eu quero que esse coração vá. Eu prefiro ele assim, mais delicadinho, eu prefiro ele menor. Mas se você quiser que ele vai lá em cima, como nas fotos que a gente viu, é só você medir maior aqui. Pra ficar desse tamaninho que eu fiz aqui, eu vou marcar sete centímetros de cada lado do meu coração. Então, eu vou vir aqui com a minha fitinha, e contando aqui da pontinha, eu vou marcar onde dá os sete centímetros. sete centímetros, que é aqui. Sete pra um lado, sete pro outro. Desse jeito. O que que eu vou fazer agora? Com uma régua vai ficar mais fácil fazer isso aqui agora, ó. Eu vou deixar a régua bem retinha aqui no biquinho do meu coração, pra eu marcar bem aqui aonde vai ser o centro da curvinha do meu coração, ó. Eu tenho que fazer aquela barriguinha até aqui, pra que os dois lados fiquem o mais próximo possível, né, gente? Então, eu venho aqui, ó, e faço o ladinho do meu coração. Pra ficar a mesma altura, eu coloco a régua aqui, ó, que aqui eu já sei que é daqui que eu tenho que sair, e eu não posso passar dessa altura aqui do coração. Então, a gente vem até onde a gente pode subir e fecha. Ah, ficou diferente? Ficou um pouquinho diferente, né? Porque tá sendo a mão livre isso aqui. Você vem corrigindo, ó, o seu coraçãozinho ali. Isso aqui, ó, depois que você vier com paninho com álcool, sai, tá? A gente só quer chegar num coraçãozinho bem bonitinho aqui. Então, vai ser esse contorno, ficou legal. Vai descer aqui. E esse contorno aqui. Certo? E a parte de dentro do meu molde? Eu vou vir com a minha régua e vou marcar um centímetro em vários pontos do meu coração, ó. Um centímetro. E eu venho aqui marcando um centímetro. E toda a extensão, um centímetro pra dentro. Sempre um centímetro. Um centímetro. Como eu disse, pessoal, foi a forma que eu fiz esse coração, tá? Você faz aí o seu e conta pra gente como que você fez. E vou marcando os um centímetros por toda a extensão desse meu coração. E aqui, né, a gente só vai fazer aquele joguinho de ligar os pontos. A gente vem vindo, ó, faz a curvinha. E sempre passando num centímetro que a gente marcou. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado também. E feito isso, eu vou recortar isso daqui. Essa parte de fora eu vou recortar com a tesoura, que vai me facilitar, né, cortar com a tesoura. Mas a parte de dentro, eu vou utilizar o estilete pra começar o corte, pelo menos. O restante dá pra terminar com a tesoura. Mas o início, pra cortar de dentro, eu achei mais fácil com o estilete. Mas você pode aí usar a técnica que você se sentir mais à vontade e tiver mais facilidade de trabalhar. Então, eu vou pegar a minha tesoura e vou cortar primeiramente a parte de fora do meu coração aqui. E aqui, olha, eu cortei por fora, ficou assim o meu molde. Eu vou cortar por dentro agora, como eu disse, com a ajuda de um estilete. Eu vou colocar aqui uma tábua de vidro, só pra me ajudar a cortar com o estilete. Só pra mostrar pra vocês como que eu faço. Porque isso não vai estragar meu tecido aqui, a minha bancada. Aqui, ó, da pontinha. Você bem, forçando bem aqui. Essa parte reta. E a outra parte reta também. Até onde começa a fazer a curva ali em cima, ó. Soltou. A curva eu achei mais fácil com a tesoura. Então, aqui eu já guardo meu alicate, meu estilete, né? E venho agora com uma tesourinha. Pra fazer ali a curvinha, ó. Então, eu venho aqui, ó. Encaixo a tesourinha por dentro. E venho cortando pra fazer a curvinha. Do meu molde. Faz o biquinho, bem bonitinho. E daqui a mesma coisa. Ó, e tá aí o nosso molde. Você já pode usar esse aqui pra tirar o outro, né? Pra desenhar o outro no plástico lá. Porque pra que fiquem iguais, né? Não precisar usar correia pra fazer tudo de novo, né? Enfim. Eu vou pegar um paninho com álcool pra limpar. O meu modelo é preto. Não preciso limpar, né? Que vai ser preto mesmo. Mas só pra mostrar pra vocês que o álcool vai tirar esse aqui. Ó, tá vendo? Então, sai tudo. Ó, limpa tudo, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou revestir esse molde com fita de cetim. Ou no meu caso aqui, como eu disse, eu fiz com o que eu tinha em mãos. A fita mais fininha que eu tinha era de gorgurão, se não me engano. Essa fita aqui que não é de cetim. Mas é uma fitinha pra gente encapar isso daqui mesmo. Eu vou utilizar essa fitinha mais fininha aqui. Eu não sei numeração de fita, mas ela tem um centímetro de largura. Vou usar também uma colinha. Você pode usar cola de contato. Eu creio que vai dar certo também. Eu tenho aqui essa de bijuteria, eu vou estar utilizando ela. E eu vou começar fazendo o seguinte. Vou passar a cola aqui. É a mesma técnica, assim, da gente encapar a tiara, né? A gente coloca... E vem enrolando... Pra tampar todo o plástico que tem aqui. Ó, a cola instantânea vai ser mais fácil, porque ela já vai secando mais rápido, né? Então, aqui, ó, a gente só vai encapar toda a extensão do coraçãozinho. Ó, eu vou adiantar essa parte, pessoal. Que já deu pra entender a ideia, né? Já deu pra entender como que eu fiz o molde, como que eu fiz o fundo do coração. Aqui, ó, eu usei a cor do chinelo pra ficar bem característico mesmo, mas você pode estar usando a fita que você quiser, né? A gente só vai... Aqui acabou a minha cola. Eu vou passar mais cola e vou fazer toda a volta do coração até chegar no biquinho aqui. Vou encapar ele direitinho, ó, sem deixar falha. Vou encapar toda a extensão do meu coraçãozinho. Aqui, ó, eu terminei de encapar, já secou um pouquinho a cola. E nas curvinhas vai ficar umas beiradinhas dessa aqui, ó. Você pode ou cortar mesmo o excesso e vir com o isqueiro só pra acertar, ó. Você esquenta e esfrega o isqueiro só pra ficar mais retinho, pra não ficar essas beiradas, essas pontinhas, né, da fita. Aqui também, ó, você vem esquentando e passando o isqueiro. Só pra ficar um acabamento mais bonitinho, ficar mais redondinho, né? Agora, a gente vai vir com o strass de metro, aquele strass de corrente. O meu aqui diz que o tamanho é P32, corrente de strass. Eu vou medir o que que eu preciso. Eu já fiz uma pecinha, né, eu já sei o tamanho do strass que eu vou precisar. Eu já tenho aqui, é só eu contar as pedrinhas ou tirar a medida. Mas eu vou mostrar pra vocês como que você vai tirar a medida do seu aí. Eu pego aqui, ó, antes de cortar, né? Eu pego aqui e vou colocar assim, ó. E venho... Dando a volta pra eu ter uma noção do tamanho que eu quero. Eu fiz assim. Se você quiser ir colando ele antes de cortar, você já cola e corta só a hora que cortar, a hora que você ver o tamanho, né, também dá certo. Mas eu já prefiro medir e já cortar o pedaço certinho. Então, eu tiro aqui a minha medida e vou cortar o pedaço que eu quero. Ó, feito isso, eu vou cortar outro pedaço do mesmo tamanho. Eu preciso de dois pedaços iguais. Então, eu meço um no outro agora, porque eu já tenho a medida, ó. E vou cortar isso aqui. Dois pedaços iguais. E como que eu vou colar isso daqui? Aqui, ó, a corrente de dentro fica uma pedrinha bem no biquinho aqui de cima. E a corrente de fora, a pedrinha que sobra, fica aqui na ponta. Tá vendo? Que aqui tem uma pedrinha, aí tem uma falha. Aqui tem uma pedrinha, aí tem uma falha. Então, aqui começa a minha corrente de fora. E aqui começa a minha corrente de dentro. A pontinha do strass. Eu vou fazer isso. Vou pegar o meu coração, vou passar a cola. Ó, vou começar pela parte de fora, um exemplo. Então, eu venho aqui com a cola. E venho colocando o meu strass ali. Venho dando a voltinha, bem bonitinha. E aqui, ó, eu deixo uma pedrinha bem na curva, né? Essa cola aqui, a Brasco Plast, elas são boas pra esse tipo de coisa. Eu gosto, né, de trabalhar com elas. Porque ela dá uma margem de erro pra gente. Ela não seca de imediato. Então, tem como você puxar o strass, você ajeitar ele ali. E ficar bem bonitinho. Pra gente não correr o risco de já sair colando e já ficar bem... Aqui, olha, se você quiser, nessa hora aqui, contar as pedrinhas pra ver se tá bem centralizado, a hora é essa, né? Você vai ajeitando aqui e conta essas pedrinhas. Aqui, olha, eu já contei. No total, eu tenho 37 pedrinhas. Eu preciso ter, tirando essa da ponta, 18 pra cada lado. Falta uma pedrinha pro lado de cá. Então, eu vou centralizar... Bem essa pedrinha. Pra eu saber que é essa que tem que ficar de cá, ó. É bem a do meio. E aí, sim, eu vou esticar eles. E agora, eu vou passar a cola, né? Deixa bem bonitinho aí. Vou passar a cola da parte de dentro agora. Aqui, ó, vamos facilitar, né? A vida da gente. Vamos pegar a correntinha. E lembrando que aí, essa correntinha tem que ser de número ímpar, né? Pra sobrar essa pedrinha lá em cima. Eu vou pegar ela, ó. E a pedrinha que vai ficar sobrando lá em cima... Eu junto aqui elas bem iguaizinhas, bem juntinhas, ó. Tá vendo que essa aqui, ela ficou dispareada? Que daqui pra baixo tem um parzinho. Então, essa dispareada aqui é a da curva lá em cima. Você pode fazer essa técnica, né? Na parte de baixo também. Que eu não fiz, mas você pode tá fazendo. Que aí, você marca o meio certinho dos teus strass. E já desce... Com eles ali. E aí, ó. Vou colocar a cola do outro lado. E deitar o strass do outro lado ali também. Aqui, eu vou pegar uma régua ou uma lixinha de unha. Uma coisinha assim, fininha, né? Que eu vou ajeitar esses strass. Aqui é o meu strass da ponta. E aqui começa a minha correntinha, né? Então, eu vou puxar aqui pra cima. E vou vir fazendo isso aqui, ó. Alinhando todas essas minhas pedrinhas. Pra que os parzinhos fiquem bem certinhos, cada um com o seu par. Aqui na curva, a corrente de dentro vai ficar quase que juntinha, tá? Na dúvida, você volta no início mais uma vez, ó. E vem ajeitando esses parzinhos aí. Dos dois lados, a mesma coisa. Ajeitando cada parzinho com o seu respectivo de fora ou de dentro. Essa aqui é a curva de fora. Então, ele não tem par. A gente começa a contar o par daqui, ó. Um parzinho, outro parzinho. E vai marcando todos até o final. Aqui em cima, ó. A mesma coisa. Esse aqui é o dispareado. Ele não tem par. Então, aqui é o primeiro parzinho desse lado. E eu venho... Alinhando os outros parzinhos também, ó. Tá vendo? Aqui na curvinha eles ficam bem juntinho. Normal. Por quê? Porque eu vou enrolar o fio de seda agora. Então, tem que tá o mais alinhado possível pra que esse fio de seda passe ali. Vou pegar agora o fio de seda de um milímetro pra poder dar o acabamento final nessa peça. Ó, eu tirei aqui um metro e meio de fio de seda, tá? Eu vou vir com a minha colinha e vou fazer um risquinho de cola aqui atrás. E vou deitar aqui a pontinha do meu fio. E aqui, ó, não tem muito segredo, né? Eu só vou enrolar. Respeitando aquela marcação. Por isso que eu tenho que alinhar bem certinho as pedrinhas. Porque se eu enrolar primeiro na errada, aí eu erro o restante todo, né? Então, eu preciso acertar bem direitinho. E aqui, ó, eu tô utilizando o fio cortado. Porque eu costumo utilizar o fio direto do rolinho. Mas eu cortei o pedaço do fio, porque o rolinho ele não ia passar aqui nesse meio, né? Do meu coração. Então, eu tive que cortar. Aí, como eu já fiz uma pecinha, eu já sei que eu preciso de um metro e meio pra dar toda essa volta. Então, aqui, ó. Eu pus o fio dali, ó. Aí, eu enrolei uma voltinha do outro lado. Só pra prender a pontinha do meu fio. E venho pro lado de cá agora. Uma passada por cada espaço que eu tenho no strass. Bem certinho ali. Não aperta muito pra não deformar tua pecinha, né? Deixa bem justinho, mas sem apertar. E aqui, olha, a gente já tá enrolando por cima da pontinha do nosso fio. Com calma, paciência, que dá tudo certo, né? A gente vai enrolando. Uma passadinha por cada espaço que a gente tem dos strass. Eu vou adiantar essa parte pra esconder a pontinha ali no outro lado. Porque aqui não tem erro, né? Você dá a volta no espaço do strass e puxa aqui por dentro pra ir pro próximo espacinho ali, ó. Aqui, olha, eu tô no último espacinho, né? Que eu tenho. Eu vou passar aqui nesse primeiro. E vou vir pra trás do meu coração. Gente, eu uso muito isso aqui. É uma agulha de tapeçaria pra trabalhar com o fio de seda. Eu gosto muito dela. Então, eu vou colocar nessa agulha agora a pontinha do meu fio. E aqui, ó, eu tô atrás, certo? Aqui eu dei uma enrolada de cá, mas eu comecei a enrolar pra lá, né? Então, eu vou passar aqui, ó, por baixo de umas duas perninhas do fio do lado de lá. Dou mais uma voltinha, ó. É só pra prender isso daqui. Porque ali lembra que a gente pôs um fiozinho de cola também. E agora, ó, eu vou vir pro lado de cá, por baixo dessas laçadas aqui do meu fio de seda. Até onde der pra você subir aqui. Antes da curva, tá? Porque a curva vai ficar mais exposta depois. Vou cortar. Aqui, olha, eu cortei, sobrando uma beiradinha fora do fio, certo? Pra que isso? Porque aqui eu vou esquentar essa pontinha pra amolecer o meu fio e encostar ali, ó. Pra selar. Aí, ela cola, tá vendo? Colou ali. E tá pronto o nosso aplique de coração. Lindo e maravilhoso. Eu ainda não montei o chinelo. Mas eu vou montar aqui. Vou pôr a foto lá no Instagram. Vai lá, curte. Segue a gente nas redes sociais também. Monta aí o teu coração. Monta o teu modelo. Publica lá. Marca chinelarte pra gente tá repostando e prestigiando o trabalho de vocês também. Faz aí ele pequenininho. Monta um par de brinco. Faz um aplique pra tiara. Enfim, né? Usa a criatividade. E deixa aí a sua ideia de sugestão de como você faria. Se você já fez, conta pra gente como que você fez esse coração. E comenta aí se você gostou da ideia de fazer o coração com a garrafa pet. Como você faria e o que você achou dessa minha ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. De coração, né? De coração. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.